Como resolver uma expressão como essa, onde nós temos aqui, olha, raiz cúbica de 512 mais raiz quinta de 243 menos raiz quarta de 10 mil, tudo isso ao quadrado. Por onde começar a resolução? Nós vamos começar resolvendo aqui, olha, essas raízes. E o objetivo é fazer o quê? É eliminar o radical. Porém, nós temos raiz cúbica de 512, que número elevado a ele mesmo três vezes, ou seja, que número ao cubo é 512? Para nós descobrirmos, nós podemos fazer o quê? A decomposição em fator primo do 512. Então, eu coloco aqui, olha, 512, vou colocar um traço aqui na vertical e vou dividir o 512 por números primos. Como 512 é um número par, nós podemos começar dividindo por 2, que é aqui o menor número primo. 512 dividido por 2 dá 256. Como que você pode fazer este cálculo mental? 512 é 500 mais 12. 500 dividido por 2 é 250. 12 dividido por 2 é 6, então 200 é 56. 256 dividido por 2 vai dar quanto? 128. Como que você pode fazer este cálculo mental? 256 é 250 mais 6. Então, você pode fazer o quê? 250 dividido por 2, 125. 6 dividido por 2, 3. 125 mais 3, 128. Agora, 128. Agora, 128 dividido por 2, que vai dar quanto? 64. Pode usar a mesma estratégia. 128 é 120 mais 8. 120 dividido por 2 é 60. 8 dividido por 2 é 4. 60 mais 4, 64. Agora, já fica mais fácil. 64 dividido por 2, 32. Dividido por 2, dá 6. Dividido por 2, dá 8. Dividido por 2, dá 4. Dividido por 2, dá 2. Dividido por 2, dá 1. Então, nós temos aqui que 512 vai ser 2 vezes 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 2. Ou seja, 2 elevado a 9. Porém, uma dica. Como aqui nós temos raiz cúbica, o índice aqui da nossa raiz é o 3. Então, o que nós podemos fazer? Agrupar aqui estes fatores de 3 em 3. Por quê? Porque assim vai facilitar a nossa simplificação. Então, aqui no lugar da raiz cúbica de 512, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos permanecer os parênteses. Colocamos aqui a raiz cúbica, mas no lugar do 512, nós vamos colocar 2 ao cubo multiplicado por 2 ao cubo multiplicado por 2 ao cubo. Então, eu coloco aqui, olha, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Por quê? Porque na próxima linha, nós podemos simplificar aqui os expoentes com o índice. Mais raiz quinta de 243. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer o quê? De compor o 243. Então, colocamos aqui, olha, 243. Coloco o traço aqui. 243 não é um número par, então, não posso começar dividindo por 2. Quem é o próximo número primo? O 3. Será que 243 nós podemos dividir por 3? Para isso, nós podemos usar o quê? Aqui, nós podemos usar a regra da divisibilidade por 3, que diz o seguinte, que se a soma desses números for um número divisível por 3, esse número também será divisível por 3. Então, vamos lá. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 é divisível por 3. Isso significa que 243 também será divisível por 3. Aqui, o que nós podemos fazer? Decompor também, olha, 243 é a mesma coisa de 240 mais 3. 240 dividido por 3 dá 80 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, 243 dividido por 3 é 81. Eu estou explicando aqui como fazer o cálculo mental. Porém, se tem dúvida, faz num cantinho lá no seu caderno. Faz um rascunho, resolve a divisão e coloca o resultado aqui. 81 dividido por 3. A mesma coisa, 8 mais 1 é 9. 9 é o número divisível por 3. Então, 81 é divisível por 3. 81 dividido por 3 dá 27. Agora, fica mais fácil. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, 243 vai ser 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ou seja, 3 elevado à quinta potência. Vou escrever aqui. 3 elevado à quinta potência. Poderia ter escrito aqui também, como eu fiz nesse daqui. Agora, no lugar do 243, quem que eu vou colocar 3 elevado à quinta potência? Então, eu coloco raiz quinta de 3 elevado à quinta potência. Percebam que na linha de baixo, nós vamos simplificar aqui a raiz com esse expoente. E aí, já está resolvido, certo? Menos raiz quarta de 10 mil. E agora, como que nós podemos escrever esse de 10 mil? Nós podemos escrever esse 10 mil em uma potência de base 10. Como assim? Vamos permanecer aqui a raiz quarta. Coloco 10 e conto. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 10 mil é 10 elevado à quarta potência. Olha que legal. O expoente ficou igual ao índice da raiz e eu vou poder simplificar. Tudo isso ao quadrado. Agora, nós já podemos simplificar. Permanece aqui o parênteses, porque eu tenho, então, raiz cúbica de 2 ao cubo multiplicado por 2 ao cubo multiplicado por 2 ao cubo. Como aqui os expoentes, eles são iguais ao índice, eu posso simplificar. E aí, eu calculo o que sobrou, porque ao simplificar, este 2 multiplicado por este 2 multiplicado por este 2 cai fora da raiz. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Coloco o 8 ali. Mas, aqui eu também vou simplificar, olha, o expoente e o nosso índice aqui da raiz, né? Do radical. E aí, sobrou quem? 3. 3 menos, simplifico aqui o índice do radical com o expoente. E sobrou quem? O 10, que caiu fora da raiz. Tudo isso ao quadrado. Agora, eu vou resolver esta soma e esta subtração e, em seguida, a potência. Então, nós temos aqui 8 mais 3, 11. 11 menos 10, 1. Como eu tenho adição e subtração, eu resolvo na ordem que aparece. Então, 8 mais 3, 11. 11 menos 10, 1. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 multiplicado por 1. Ou seja, é o 1 multiplicado por ele mesmo duas vezes, que vai ser igual a 1. E este daqui, então, é o resultado desta nossa expressão. E aí, gostou da resolução? Se gostou, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu sou a professora Angela, estou aqui para te ajudar. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.